Parada, tá entendendo? Olha lá. Porque nós somos chocriveis. Tá ligado, né? Ah, eu fiquei em terceiro, pô. Dei arrancado em terceiro. Eu dou sempre um. Eita, o carro anda mais. Corre muito, corre muito, corre muito. Nossa, que bagulho louco. Ah, para com esse choque aí, viado. Foi mal, galera. Foi mal aí, ó. Toma aí. Toma aí, trouxe. Toma aí, otário. Eita, eita. Aí, essa pista aqui é trap, hein. Não, não me mata não, mata não, na moral. Não, vou matar não, imagina. Essa pista aqui é trap, hein. Ah, não. Não, 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 cavalo. Que loucura, esse carro é muito rápido. Ai, eu vou e bato. Se fodeu. Nossa, ele é muito rápido, esse carro, mano. Muito rápido e a pista é totalmente... Ah, eu caí no cocô ali. Ah, eu caí. Eu também caí no cocô. Fui eu, fui eu. Toma aí. Ah, errei. Ah, não, 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 não. Ah, eu caí no buraco. Que burrice. Que show incrível, cara, isso aqui. Ai, ai, ai. O boi que restaura muito rápido. Sim. Qual que restaura mesmo? Não, ele restaura sozinho, eu acho. Quem tá em primeiro aqui é o Datão. Não, o Adriano também restaura. Vai, Datão, vai, Datão. Caralho, tem um cara mirando no meu popote aqui, gente. Sou eu, mas eu tô muito longe, mano. Ah, então tá ótimo. Não, Croce. Eu tô muito perdido, cara. Se não tiver... Aê, maldito. Eu tô perdido na corrida, cara. O Cavaco bateu no meu... Não. Caralho, que o Bambino... Ah, filha da puta. Cara da Bambina. Super essa porra aí. 4 de 10, mano. Falta muita corrida. Caralho, eu não tô entendendo nada. A corrida é muito confusa, cara. Não vai pra lá, vai pra cá do caralho. Mano, isso aqui é tipo um restaurante, uma... Que porra é essa? É uma... É uma... Que isso? Ah... Eu tô caindo sozinho nessa pilha, viado. Essa corridinha aqui tem que gravar. Essa fase aqui tem que gravar, mano. Nossa, eu fiquei muito pra trás. Agora eu me fodi. Opa, opa, opa. Aí sim, Dato. Me fodi muito. Nossa senhora. Olha o Dato. Eu tô chegando, hein. Ih, rapaz. Eu tô chegando. Aí, rapaz. Nossa, eu me fodi muito. Tô atacando com um míssil no meu furito aqui. Eu tô com um bagulho guardado aqui pra vocês. Olha a carteira ali, gente. Vamos roubar o dinheiro. Ah, ainda caí no cocô, velho. Que da hora, velho. Ah, que isso? Toda hora eu me foda aqui, velho. Mano, eu fiquei muito pra trás. Aí, na moral. Valeu, Dito. É nóis. Na moral. Na moral, na moral. Tá ligado? E aí, galera? Eita, Tão. O Croce tá botando na contramão, lixo. Eu falo que eles me foderem. Eu me fodi de novo. Tô me dando culpa, caralho. É, Cavaco. Sai fora, biada. Caralho, filha da puta. Vem, Cavaco. Vem, Cavaco. Eu quero é você, Cavaco. Não. Quero. Aqui também, Cavaco. Vem, Cavaco. Caralho, Dito. O bagulho tem hora que... Ah, mano, eu vou perder pro Dito. Oito voltas na frente. Ah, mano, eu desisto. Essa pista aqui é horrível pra mim, cara. Por quê? Caralho. Eu já caí umas 80 vezes. O bagulho foi muito mal. Eu fui muito mal nessa aqui. Socorro. Olha o Dito ganhando seu tal gelo pra frente. Não, eu quero pegar uma parada pra soltar pra trás. Eu não quero ficar guardando. Ai, cara, quase que eu caí do mapa e passei num catarro. É, Datão? É. É? Oh, yeah. Filha da puta, me deixou uma bomba. Maldito. Não, não, não. Não, não. Ah, viado. Caralho, que viadão. Caralho, devem não conseguir. Ah, não fiz isso. Ah, Dato, para com isso. Cavaco. Filha da puta. Mano, o carrinho não chega. Não tem que ir, cara. Ah, gente, vai tomando suco. Eu guardei pra você, Kroos, o bagulho. Você não está entendendo. Não adianta, mano. Eu estava guardando a merda ali, mas olha. Vai se fuder. Aí, se liga aí. Ah, vai ter que ir. Não, o Kroos não é podendo. Não, o Kroos não é podendo. Ah, puta. É sério. Ganhei, caralho. Você viu isso aí, Dinah? Não, não. 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 Caralho, que maneiro, velho. Eu fui muito filho da puta nessa. Vamos mais uma aí pra fechar. Quase que o Kroos pensa eu morrendo. Vamos, vamos. Já vamos fazendo repetrego aqui seguido, velho. Vamos jogar com outro Corrinho. Corrinho? 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 Vamos lá, hein, galera. Caralho, eu tô com 16 mil, moleque. Vai, vai pensando. Que vez de GH arroz doce. Bom, eu tô com 22. O que vez de GH arroz doce? Que porra é? Essa aí é totalmente... Procreve. Corrida de rua, hein? Corrida de rua. Vamos lá. Ó, dá pra escolher não. Vamos dar o circuito. Ó, vamos nesse aqui que a gente não foi ainda. Essa tá bonita, hein? Vamos embora. Caralho, que bug louco, moleque. Joguinho muito bom. É tipo aquelas BMW antigas aí, velho. Maneiro. É, Alfa Romeo, né? Naquele estilo. É, Alfa, BM. É, Alfa, BM. Aquelas coisas antigas. Mercedona. Vambora, hein? Puta, esse mapa é louco, velho. Caralho, que muito... Caralho, o carrinho é irado, hein? Vambora. Iradasso, olha. Irado. Ó o barulhinho. Eu não tô ouvindo o barulho. É, vai tomar no cu, cavalo. O que, velho? Eu vou lá do outro lado, senhor. Eu? Caralho, é um filtrão de carro aqui. Ó as placas, mano. Que bom, velho. Ó o drift, ó o drift. E tem um atalho ali. Ah, para com isso, cara. Não. Nossa, mano. Olha isso. Não aguenta a peida, moleque. Eu tô muito tranquilo aqui, quietão. Eu vou catar a moeda ali, cara. Que se foda-se. Vai, diabo. Vai, diabo. Hã? Como é que faz drift? Sei lá. Sei lá o caralho. Não sei, cara. Eu tô fazendo uma cagada aqui, ó. Olha, o Kroos quase me acertou, velho. Soldado, cara. Só tem... Ah, me fuderam, cara. Ah, o Didi achou um lugar de cortar caminho ali. Se vocês ligaram, né? Esse Didi é marando. É marando. Vai, Datão. Aqui, eu quero ir por aqui, Kroos. Eu quero pegar essa moeda aqui, ó. Pega lá a moeda, então. 10 mil, cuzão. Caralho, sério? Aonde? A moedinha vermelha? É. Caralho. 10 mil, velho. Caralho. Porra, achei outra moedinha aqui, mano. Ah, bati na bomba. Vai se fuder quem deixou essa porra aqui. Ah, mal aí, Kroos. Mal aí. Aqui, outra bomba. Caralho, largaram três bombas aqui agora. Não bastasse uma. Ah, eu vi ali onde tá a porra da moeda. Ah, tem mais uma aqui atrás, ó. Eita, 10 mil, viado. Tô falando pra você. Mano, eu vou largar a corrida e foda-se. Tipo, é uma só pra todo mundo? Foda-se. Não, não, não. Cada um tem. Olha lá, mais 10 mil, cuzão. Ah, não consegui pegar. Não vou pegar porra nenhuma. Ô, Didi. Eu quero dinheiro. Didi. Eu quero dinheiro nesta porra. Fala, fala, Kroos. É 10 mil. Segura aí. Ah, seu viadão. Caralho, pô. Essa porra parou o carro. Tá com frio? Não, errou. Errou. Filha da puta. Ah, eu vi mais uma moeda ali, gente. Ai, eu bati aqui em cima. Caralho, qual que é aquele que pega em cima de todo mundo? Não sei, tem hora que ele aparece aí, eu abraço ele. Tá, mas qual que é o símbolo, cara? Ah, vou pegar essa porra aqui, velho. Foda-se. Tô em primeiro lugar. Foda-se. Vamos lá, vamos lá. Como é que pega aquela moeda ali em cima, Didi? Não sei, eu vou tentar. Tô nem aí pra corrida, não. Olha lá, tem um bob vermelho aqui, velho. Peguei, peguei. Eu vi a moeda aqui atrás, dá. Tô aqui, ó. Aqui, ó. Mas é 10 mil ponto, não é 10 mil reais, não, velho. Ah, não é uma moeda, não. Não é 10 mil moeda, não. É ponto, cara. É ponto. Porra, agora eu tô fodido. Tava em primeiro de boeta. Ô, louco. É, Didi. Caralho, eu tô aí. Ah, para com essa raça. Você falou agulhinho em mim, velho. Foi mal, foi mal. Foi só por isso que eu queria. Porra, caralho. Onde você pegou essa porra aí? Caralho, olha onde eu vim parar, moleque. Que loucura. Peguei num lugar que é alternativo. Olha lá, mano. 25 mil. Cara, que filha da puta. Que porra é essa? É ponto mesmo? É. Eu acho que é dinheiro no final. Aí vocês vão ver que vai ser dinheirinho. Não, mas o dinheiro é amarelo, Datão. É moeda amarela. Eu peguei ponto pra caralho aqui. Se fosse para fazer ponto, eu tinha ganhado. Mas como não é... Vamos lá, galera. Lembrando que esses carrinhos aqui já são... Eita. Quem foi que soltou aquele cocô ali? Malditão. Malditão. Porra, que loucura. Você ganha essa porra aqui, hein? Mano, eu me amarrei nesse carrinho aqui, velho. Caralho, que jogo bom. Gostei muito. O jogo é muito maneiro. Vai, segura a classe. Eita aí primeiro ali, quietinho, hein? Eu? Corrida do mudinho, velho. Corrida do mudinho, né, Camargo? Tá, tá. Bora, bora, bora fazer CPM pra mim aí, porra. Não, cai no cocô aí, Datão. Ah, vai se fuder. Vou cair também, velho. Pô, tu botou no lugar impossível de desviar ali. É, tá ligado, tá ligado. Caralho. Não, 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 não. Oito voltas. Meu Deus do céu. Não, não, não. Não, não, não. Eu tô tipo pra tomar uma volta nas costas por causa da moeda. Sai, Datão. Sai, Datão. Com essa porra. Ah, tomei. Ah. Oh, yeah. Oh, yeah. Eu fui inventário de pegar a moeda, fiquei longe pra cacete todo mundo. Peguei mais uma moeda ali. O... O Didi tá em quê? Que posição ali? Terceiro. E eu tô em parco. Na corrida do mudinho ali. Corrida do mudinho aí, ó. Muito tranquilo. Ai, cara, olha isso. Uh, velho. Caralho, como é que vocês mandaram o teleguiado de tão longe assim, gente? Machin. 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 Esse teleguiado é muito chato, né, cara? Ih, acabrei. Valeu aí, né? Vai me agradecer, não? Vai me agradecer, não? Por quê? Ah, agradece o Datão, porra. Não. O Datão que inventou a história de moeda aí do caralho. Eu gravei. Eu gravei o vídeo pra você, caralho. Ah, obrigado, Cross. Obrigado por fazer mais um vídeo para o meu canal e me deixar milionário. Caralho, viado. Eu fui pra 78 mil de moeda. Que foado, moleque.